Jornal da Manhã. Vem aí, Caju dos Rafas. Lá vem esta Caju maravilhosa, a dupla mais querida do futebol e tem ataque de peso, é Rafa lá, Rafa cá, é Ferdi, é Gredá, olha o toque, olha a tabela, na cara do gol, Rafa de lá, passou pra cá, vai bater, atirou, gol! É Caju dos Rafas, um golaço pra torcida! Caju dos Rafas, com Rafa Gugert e Rafael Esgarione. Apresentação, Ivan Esgaraboto. Olá, muito boa noite, estamos de volta com o Caju dos Rafas, hoje domingo, dia nove de outubro de dois mil e vinte e dois. Caju dos Rafas, com Rafael Esgarione Vargas, fanático pelo Caxias e também Rafa Gugert, apaixonado pelo esporte, Clube Juventude. Hoje temos vários assuntos no Caju dos Rafas, vamos falar do Juventude que está isolado na Lanterna Série A e vai enfrentar o Santos nessa segunda-feira, às oito horas da noite, na Vila Belmiro. A equipe é o Vivert, que é comandada internamente por Lucas Zanella, já que Humberto Loser saiu há pouco tempo, ele ficou no clube por dezesseis jogos e pasmem, apenas uma única vitória. Foram seis empates e nove derrotas, aproveitamento de dezoito vírgula setenta e cinco por cento. Também de saída, o Michel Alves, executivo de futebol, que é a paixão do Rafa Gugert, acabou não ficando no clube. E outra informação, do Oswaldo Pioner, que não vai ficar na temporada dois vinte e três, e também o Valtinho é outro nome que não deve ficar no clube. Já o Caxias, o novo executivo de futebol, o Marcelo Segurado, foi apresentado na última sexta-feira no Centenário. Ele teve passagens no Goiás, Ceará e Santa Cruz. Ele falou que projeto a curto prazo, médio e longo, a estrutura e a história do clube o motivaram a assumir a equipe Grenat. E questões técnicas, financeiras e detalhe, comportamentais serão alguns dos requisitos para a montagem da equipe Grenat em dois mil e vinte e três. E o Caxias que não joga há quarenta dias. Este é o Caxias dos Rafas, portanto, nos siga. Rafael, os Bras e Vargas, ô Tomada, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite, Rafa. Bom estar aqui com vocês, falando daquilo que nos resta, né? No futebol de festeiras do sul, mas é bom estar de volta, já estava com saudades aqui do Caxias dos Rafas. Muitas saudades. Rafa, Guberti, tudo bem contigo. Boa noite. E que camisa, hein? Obrigado. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Estou aqui com o meu celular na mão. Sempre bom estar aqui com vocês, mas já que eu ouvi que o Ivan falou que vai ter várias, vários assuntos, acabei de achar aqui onde nós temos o cronômetro valendo, a partir de agora, uma hora de programa. Eu pensei que o Guberti estava segurando o celular com a lanterna. Oito horas mais seis minutos. Este é o Caxi dos Rafas, que já está começando. Caxi dos Rafas, com Rafa Guberti e Rafael Esgarione. Apresentação, Ivan Esgaraboto. Não esqueça, nos siga no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, que tiver pela frente, estamos aí. E, Tomada, se tu me permite, eu quero começar pedindo desculpa ao Guberti. Desculpa as aceitas, desculpa as aceitas. Pode seguir o programa. Pois eu falei, Guberti, o seguinte, que nos próximos três jogos do Juventude, a equipe Alve Verde não somaria nenhum ponto. E eu acabei errando. A equipe Alve Verde, nos últimos três jogos, conseguiu um ponto. Olha aí, ó. E a saída do Humberto. Eu quero te pedir desculpa por isso, que eu acabei errando meu prognóstico. Ah, tá desculpado. Eu falei que o Juventude não ia somar pontos, mas, claro, conseguiu um ponto, que lá pra cá, perdeu pro Fluminense de 4 a 0. Não foi fácil, né? Imagina levar 4 a 0 do poderoso Fluminense, aí complica, né? Mas, pelo menos, agora conseguiu um empate com o Corinthians em 2 a 2. Guberti, o Juventude é Lanterna Série A, com 20 pontos, 8 pontos a menos que o vice-lanterna, o Havaí, que em 28. É, uma campanha patética, né? Infelizmente, muito aquém, né? Do esperado. Mas, nada que, infelizmente, nos surpreenda, né? Porque o aviso foi dado lá no início e a passagem do Humberto, apagadíssima, né? Ele foi muito mal. Tava fazendo difícil, o cara, a gente vem falando aqui, o simples resolve tudo, a gente falou isso tantas vezes. Cara, bota o 5 no 5, bota o segundo volante, é o 8. Cara, joga simples. O Zanella fez uma escalação simples e foi a melhor partida do Juventude dos últimos dois meses, vamos dizer assim. Agora, quando o Corinthians... Não se entregou, né? Não se entregou, jogou, todo mundo jogando a sua posição. Cara, se tu não... O Messi tem dificuldade de jogar fora de posição. O Messi tem dificuldade de jogar fora de posição. Tu imagina tu botar o Marlon e o Chico de primeiro e segundo volante. Não adianta, eu tava inventando, o cara chegou, fez um feijãozinho com arroz e eu acho que, acho que nasceu na pior das... Não vou dizer que o Juventude estaria fora do rebaixamento, mas ele estaria com uma campanha menos, menos... Melancólica, né? Do que essa campanha que fez com essas invenções do professor Pardal. O Fala Grossa não devia nem ter vindo. O Fala Grossa não devia nem ter vindo. Se a gente falou aqui, eu falei, ó, eu não gosto dele, mas vou torcer a favor. Cara, torci a favor e continuo não gostando dele. Ponto. O Fala Grossa seria o Michel Alves. Michel Alves, então, ficou nada mais, nada menos que três meses no clube. É impressionante isso. Ficou três meses, participou de algumas contratações e não serviu pra nada a tomada. Ou alguma coisa. Não, se quem começou a ver o que ajuda os Rafas agora, eu ouvindo vocês falando, vão achar que a gente tá falando do Caxias, né? Porque... É, o Ju teve um ano de Caxias, esse ano. Exatamente. Uma camisa, a mistura dos dois. É, eu até queria usar uma camisa rosa, mas como o meu time não joga, né? Só joga um terço do ano e daí não tem como lançar, mas eu gostaria de usar uma camiseta rosa do Caxias, que nem o Guberti. Fica a dica pro pessoal do marketing. Mas falando do Juventude, foi... Eu concordo com o Rafa, o Juventude, o jogo mais competitivo que eu vi do Juventude foi contra o Corinthians agora, no meio da semana. O Juventude competiu, né? O Juventude dava pra ver. Claro, não dá pra comparar com o time do Corinthians, mas claro, o Juventude poderia ter até ganho aquele jogo. Teve o Rafinha, errou um gol no início do jogo ali, que ele botou a bola pra fora. Aquelas coisas do Juventude que a gente já debate aqui. Mas o Juventude foi o quê? Competitivo, competiu. Agora, um time que tem quatro técnicos, ou cinco, dois executivos de futebol, num ano, é todo indicativo de que tá errado, né? Que deu errado. A maior prova disso é o Michel Alves não deveria nem ter vindo. Primeiro lugar, pelo histórico, né? Ele foi o goleiro do 8x1 que depois foi jogar no Inter. O histórico dele já... Mas uma prova de que histórico de atleta não adianta nada. É, entendeu? O cara tem que ser competente naquilo que ele faz. Agora, quem é que colocou ele ali, né? Eu acho que, como a gente falou, o futebol do Juventude foi um pouco prejudicado pela ausência do presidente, né? Em razão da doença dele. Mas quem ficou, e essa é a minha preocupação, eu vou além, tá? Tomado, eu vou cortar mais uma coisa. A gente põe muito na saída do Valtinho, que ficou ausente, mas eu acho que não é só por isso, não é? Não, não, não. É isso que eu vou dizer. A questão é, prejudicou, porque ele é um cara presente ao presidente do Juventude, dois acertos e tudo mais. Agora, na ausência dele, e é isso que a gente tem que analisar, que a gente sempre tem que deixar substitutos ou pessoas... Não pode ter uma pessoa no clube que faça tudo. Se essa pessoa sair, cara, desanda. E as pessoas que tocaram o Juventude, eu não sei quem são, né? Enfim, não conseguiram tocar o Juventude, tanto é que tá aí, o Michel veio e ficou três meses. E é essa preocupação que fica agora. O pioneiro disse que não vai ficar, o presidente não vai ficar. Quem é que vai comandar o Juventude? né? Eu tô afim de levar o pioneiro pro Caxias, né? Mas enfim... Bom nome, bom nome. A questão é... Isso aí a gente entra no mesmo caso que a gente tá falando em off, aí o cara não vai querer baixar tanto. Pois é! não, mas é certo, ele já tá acostumado. Imagina, imagina, o pioneiro vai sair do Juventude, tá cansado, vai lá pro Caxias. Não! Vai ter um ambiente bem mais tranquilo. Tu tá com medo, tu tá com medo que o pioneiro vá lá pro Caxias. Não, eu tô com medo, meu Deus! Brincadeira, já aconteceu isso com o Marcos Cunha-Lima, né? Tá, mas aí na época... Não era o Marcos, era o Túlio Cunha-Lima. Perdão, Túlio Cunha-Lima. Mas aí são outros 500, ponto. É. Mas a questão é, a preocupação do Juventude, quer dizer, se eu fosse torcedor do Juventude, a minha preocupação era essa, quem é que vai tocar o futebol ano que vem? Como é que vai ser? Eu escutei uma história de colegiado pro futebol. A informação tomada é que o Fábio Pizamilho deve assumir a função de presidente do Juventude. O futebol deve ser composto por Luiz Carlos Bianchi, Almir Adame, Jones Biglia e mais um executivo que será contratado. O anúncio deve acontecer no final deste mês. Tá, então são três pessoas. Sim, o Bianchi, o Adame e o Biglia. Essa notícia, só uma coisa. Eu li essa notícia, no entanto, essa notícia foi antes da entrevista do Pioneer. A entrevista do Pioneer no pós-jogo, desse jogo do Corinthians, ele falou que ele preferiria que quem tocasse o projeto fossem as pessoas que já estão dentro do clube agora. E assim, ó, levando em consideração que essa diretoria assumiu pra 2019, foi 2019, 2020, 2021 e 2022, foram três anos excelentes e um ano péssimo, que é esse. Eu tô de acordo com o Pioneer. Por mim, quem tá no clube continua. Pegar gente que já saiu, já deu o que tinha que dar, eu prefiro quem está no clube nesse momento. Não, não, mas eu, mas isso sim, eu não tô dizendo que... Não, mas é que não, é que essa notícia, é em relação ao futebol mesmo. E aí o Pioneer falou que a ideia é que ele passe pra alguém que está no clube. Então, esse anúncio do Pioneer, ele vai contra esse anúncio anterior aí que foi veiculado. Então, eu torço pra que o que houve do Pioneer se confirme. Mas se essas informações, Guilherme, divulgadas, a possibilidade desses nomes saiu de algum lugar, né? A imprensa não ia inventar esses nomes, né? Algum lugar saiu. É, mas isso aí vamos ter que esperar, né? Vamos ter que esperar, porque isso aí é um furo que foi dado pelo... Aquele do Esporte Serra... O Guilherme Mota. O Mota, é. Oito horas mais quinze minutos. Este é o Cajus Rafa. Eu sei o que... Naquele pique. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos ter que esperar. Cara, o jornalista... É que deu uma parada, todo mundo parou. Tipo... Não, não, nada a ver. Eu acho ele excelente mesmo. Palpete! Eu acho ele excelente. Só que, claro, ele ouve um zum, zum, zum. O jornalista, ele dá uma averiguada, vê. É uma tendência. Mas depois o Pioneer vem e desmente. Então, a gente vai ter que esperar. Mano, foi só o Guilherme Mota que passa no seu informação, né? É esse detalhe. É, sim. Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar. Eu torço pra que o que o Pioneer tenha dito se confirme. É a minha torcida pelo bem do juventude, no meu entendimento. É, e outra também. Se ele lançou isso, ele tem... Alguém passou isso pra ele. Claro. Não, sem dúvida. É o cara responsável. Não largaria uma coisa do nada, né? Não. Agora, o que não me agrada é colegiado em futebol, cara. Futebol tem que ser lá o vice-presidente de futebol, o executivo de futebol, a comissão técnica, né? Porque senão é muita gente falando muita coisa. E se atravessa. E dá problema. Entendeu? Então, três pessoas pra comandar o futebol. Eu digo assim, ó. Qual é a hierarquia dessas pessoas? Vai ter um vice? Vai ser um colegiado? É, não. Daqui a pouco os três tem o lateral esquerdo, que é parceiro do empresário, que daí eu quero botar o meu. Pá! Deu. Ah, também a informação com ele. A Esportes pode voltar também ao clube, né? Acharia ótimo, porque os melhores momentos aí do Juventus nesses últimos anos foi com a parceria. E, de repente, pode ter sido um erro não ter continuado com essa parceria. Deu uma briga, talvez, né, Gubertino? Não sei se parece que deu algum problema, né? É, alguma coisa aconteceu. O Juventude tem essa característica de não lavar a roupa suja fora de casa, né? Não escapa muita coisa dali. Mas, aparentemente, sim, porque bem na hora de comer o filé, os caras saíram fora. Não tem alguma coisa ali, tem gato na tuba. Não, e outra coisa também, né, se for analisar, eu me lembro da L.A. Esportes, era assim, ah, o Juventude tinha um destaque, vendia o destaque do Juventude, pum, Renato Cajá. Não sei o quê, sempre vinha um cara, tipo, né, supria a altura o negócio. Esse ano saiu o argentino, que me esqueci o nome agora, como é que é o nome? O Zara. O Zara, que saiu o Zara, te veio o super consagrado Marlan. É, e daí? O Zara. Oito horas, oito minutos, continua participando. Marlan, mas é Marlan. Como é que é, Rafa? Marlan. Marlan. Continuem participando do Cajitos Rafa, comentando, curtindo... Quando os caras falavam do Marlan, parecia que era tipo, era o Neymar, né? Não, perdemos, mas o Marlan... O Marlan. Calma que o Marlan está ainda se preparando. Daqui a pouco vem o Marlan. Foi ouvir essa história de um mês, estamos preparando o Marlan. Calma, calma, estamos com dois pontos, só tem dez rodadas, mas o Marlan não estreou. Calma. Rodada do Brasileirão, daqui a pouco eu vou ler os comentários. Começou no sábado. Cuiabá, um. Flamengo, dois. Corinthians, dois. Atlético Paranaense, um. Inter, quatro. Goiás, dois. São Paulo, zero. Botafogo, um. Fortaleza, dois. Havaí, zero. Atlético Mineiro e Ceará ficaram zero a zero. Fluminense, zero. América, dois. Curitiba, dois. Red Bull Valentino, um. Na segunda-feira, seis e metem Atlético Goianiense e Palmeiras. E Santos e Juventudes. Jogo às oito horas na Vila Belmiro. Palmeiras é líder com 66 pontos. Em segundo, Internacional com 57. Terceiro, Corinthians com 54. Quarto, colocado, Flamengo com 52 pontos. Lá na zona de abaixamento, em décimo, sétimo, Cuiabá com 30 pontos. Décimo, oitavo, Atlético Goianiense com 28. Décimo, nono, Havaí com 28. E o Juventude lá embaixo. Mas põe lá embaixo, na vigésima colocação, com 20 pontos. Mas eu continuo achando que se o Juventude fizer 22 ou 23 pontos no primeiro turno, a gente ainda consegue escapar. A possibilidade de escapar. Guberti, amanhã Juventude Santos pode ter Pegorari, Rodrigo Soares, Paulo Miranda ou Vitor Mendes, Thalisson e Moraes, Elton, Capixaba ou Oscar Ruiz, Jadson, Chico e Rafinha ou Juan. E na frente o Isidro Pitta. E esse time vai enfrentar o Santos, que é o décimo quarto do Brasileirão. Eu acho que o professor tem que fazer mais ou menos a mesma escalação que ele fez contra o Corinthians. Na medida do possível, isso aí, jogos simples. E bota o César, que o Pegorari é um frangueiro. Opa! Opa, mudou! Frangueiro, frangueiro, frangueiro. Frangueiro e xenófobo. Frangueiro e xenófobo. Frangueiro e xenófobo. Frangueiro. Tu não, tu disse... Frangueiro, frangueiro, frangueirão. Piruzeiro, piruzeiro. Agora vai ter que falar, o que aconteceu? Péssimo goleiro e um cidadão lamentável. Péssimo. Xenófobo, criminoso. Frangueiro! O que que houve, Rafa? Fala, calma, calma, Rafa, calma. Não gosto de xenofobia, cara. Não gosto de xenofobia. Tá, mas teve um fato no jogo? Ele não, ele postou uma idiotice. Eu não gosto de idiota. É, ah, tá. É, os caras com rede social... Frangueiro! Frangueiro! Frangueiro, pego horário, que deve atuar no juventude nesse jogo diante dos Santos. Frangueiro, deixa no banco, bota o César. Alô, doutora. Tomado, tem uma ligação agora. Doutora, tudo bem? Olha só, eu tô no cajudo dos Rafa aqui e o Guberti tá um pouco alterado. Frangueiro! Sublingual? Tá. Rafa, o sublingual, ela falou. Tá, já volto. É impressionante essas férias que fizeram ao Guberti. Fiz que ia relaxar ele, só pioraram. Eu tô falando. Aquele um ponto foi bom, Guberti. Um ponto que tu te fez agora contra o Corinthians. Havia perdido seis pontos, mas amanhã tem um Santos. Vamos ver o que acontece. Vamos à participação aqui no cajudo dos Rafa. Eu só queria chamar o pego horário de frangueiro. O frangueiro, o pego horário. Segundo o Rafa Guberti. Tomada aí, esse jogo junto de Santos. Além do Guberti. Eu tô desconcertado. Eu já tô vendo o TBT, o xilique do Guberti. A Jogu já queria um 4, o xilique. Alessandro Sebentes, do Tomada. Calma, Guberti. Calma. Vai aí, Tomada. Cara, imagina, vai ser um terror, né? Porque o Santos também tá caindo pelas tabelas. O Juventude nessa... Na contagem regressiva pra cair, né? Já caiu, né? É. Não, mas eu tô dizendo na contagem regressiva só pra confirmar, né? Olha, na rodada tal, vai cair o Juventude. Então, não sei. Não tem muito o que esperar, cara. Por exemplo, olha só. Eu achava que não ia ser um grande jogo do Juventude. O Corinthians foi um jogão, cara. Eu gostei do jogo. Foi um jogo bom de se assistir. Então, vai de repente no desespero lá do Santos, né? O Santos tá... Meu Deus. O Santos estão destruindo com o Santos, né? Eu vi outro dia que parece que o Santos paga... O Santos se puxa. É. Parece que o Santos paga mais de 10 técnicos ao mesmo tempo. Chegou ao ponto de pagar 10 técnicos ao mesmo tempo. Então, cara... Eu acho que o Santos vai... Porque eu acho que o Santos também tá numa situação muito legal dentro do campeonato, né? Até... Ele é o décimo quarto com... Décimo quarto com 37 pontos. Olha aí. O décimo quinto é o Curitiba com 34. Não, não, não... Né? Tá lutando pra não cair, se tu for analisar. Ele tá a 7 pontos do Cuiabá, né? Primeiro que tá na zona de rebaixamento. É. Mas não tá garantido. Não. Então, o que que vai acontecer? O Santos vai tentar ir pra cima do Juventude. O Juventude tem que curtir a Serie A nas últimas rodadas. E acertou, demitindo o Lozer e colocando... Eu não sei se ele era da comissão permanente do Juventude. O quê? O treinador atual do Juventude. E os anelos, assim, é da base, né, Guberti? É da base? Isso aí. Demorou ainda pra... O Juventude ainda demorou um pouco pra fazer isso. Então, dá cancha pra esse treinador da base ter uma experiência de Serie A. E, de repente, o que nem o Rafa falou. Cara, faz o arroz e o feijão ali. Um mais um, igual a dois. Não inventa e aproveita essas últimas rodadas aí. Mas o Santos vai tentar de tudo pra... Vai pra cima do Juventude pra ganhar. Apesar que o melhor jogador do Santos, que é Soteudo, se machucou e não vai jogar, né? O Santos também tá numa fase que, meu Deus do céu. Então, esses jogos vão ser... Os últimos jogos do campeonato, de agora em diante, vai ser do desespero, né? Vão tentar fazer tudo o que não fizeram nas últimas rodadas. E daí os jogos ficam bons. Agora, dignidade. O que resta pro Juventude é... É dignidade e já pensar em 2023. Porque esse ano aqui foi o boi com a corda, né? Olha, fazia tempo que eu não vi uma temporada tão patética do Juventude como esse ano aqui. A Tamara Escalcou. Boa noite aos amigos do Cajudos Rafa. Um grande abraço ao Rafael Isgario. Ô, querida da Tamara. Abração pra ti, Tamara. Essa aí é a Grenada lá, todo jogo no social do Centenário Guerreiro. O Alessandro Seren, boa noite, Ivan Grenada e Rafa. Aquele, boa noite. Boa noite. O Corinthians jogou como o Corinthians. É que o Corinthians tá... O Corinthians tá focado na final da Copa do Brasil, né? É interessante essa análise que eu antes fez o Gubert e o Tomada sobre o jogo junto de Corinthians. Que acharam que foi um bom jogo. E da imprensa nacional criticaram o Corinthians, que foi um péssimo jogo, né? É interessante ver essas análises. Que uns dizem que foi um bom jogo e, de outro lado, dizem que foi um péssimo jogo. É porque eles só estão analisando o resultado. Eles só analisaram o resultado. O Corinthians empatou com o Lanterna do campeonato. Pra eles é um péssimo resultado isso. Só que, se tu for ver o jogo, 2x2, os dois times competindo. Os gols do Juventude sendo umas falhas individuais. Os jogadores do Corinthians, né? Oscar Ruiz, né? É. O segundo gol do Juventude, o cara perdeu a bola dentro da área, praticamente. Então, claro, pra imprensa nacional, isso é um absurdo, né? O Corinthians, o empataco, o Juventude, o Lanterna. Mas o jogo em si foi bom, cara. Os dois times criaram chances, fizeram gols. E pra quem tava assistindo os últimos jogos do Juventude, esse foi maravilhoso. Você assistiu, né? O Regis Felipe Daneluz. Boa noite, Ivan e Rafas. Grande Regis. Alessandro Seben. Caxias jogaram o gauchão com o time completamente do zero. Modificado. Já o nosso Juventude sai na frente com o timaço. Bola de Série A. Sai muito na frente. É. O time da Série A esse ano fez um fiasco com o gauchão. O Carlos Capelini. Boa noite aos amigos. Ele. Fabrício. Vai, Correto. Boa noite. Vai cair papo. Falta pouco. E dá-lhe peixe. O Fabrício Cogueto. O Alessandro Seben. Tô achando o Ivan hoje debochado muito do nosso Juntude. Disse lá embaixo, mas lá muito embaixo. O Fabrício Cogueto. Cooper, te parece que o Pegorari vai jogar com a camisa número 22. Cara, é assim, ó. Então o Ju vai perder. Então o Ju vai perder. Calma, calma. Mas só um detalhe. Só um detalhe. Só um detalhe. Deixa eu só explicar uma coisa que é o seguinte. Eu sou um democrata, cara. Eu sou um democrata. E eu devo confessar, já que entramos no assunto, que nenhum dos dois candidatos que vão disputar o segundo turno é o candidato dos meus sonhos. Nenhum. Nenhum. Tá? Isso deixo muito claro pra vocês. E eu sou um democrata. Eu acho que todas as pessoas do Brasil, elas, acima de 16 anos, elas têm o direito de votar. Então pode jogar com 22, pode jogar com 13, pode jogar com 12, pode jogar com 15, pode jogar com o número que quiser. Agora, eu não gosto de xenofobia. Ponto. Acho. É crime. Eu tenho um advogado aqui. É crime. Eu não gosto. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu não gosto de xenofobia. Ponto. Ou com 44 também, entre outros números. Claro, 45, que tá bem embaixo agora. Mas aí já é estadual. Lembrando, próximo domingo tem debate imperdível na Banda. Eu e o Hubert. Não adiamos a live pra ver o debate. E o Cajutos Rafa será na segunda-feira, às 8 horas. Já que tem um debate imperdível, próximo domingo. Mas vamos ver o que acontece. O debate será eu e o Rafa. A gente vai fazer um sorteio. Vamos fazer uma pré-live. Te garanto, te garanto, Esgarione, que o debate entre eu e tu, mesmo antes de um Caju, é com um nível muito superior. Com certeza. 8 horas mais 29 minutos. Continue participando do Cajutos Rafa, curtindo, compartilhando e comentando. Continue torcendo no Caju dos Rafa. Com Rafa Guberti e Rafael Esgarione. Apresentação, Ivan Esgaraboto. Agora vou falar do Caxias. Assuntos do Caxias. Com 27... Não, preciso de uma parte. Preciso de uma parte. Com 28 minutos cravados, o meu âncora passou o assunto. Eu tava aqui segurando o meu cronômetro. Impressionante, gente. Impressionante, impressionante. Queria te dar os parabéns. Queria te dar os parabéns. Depois de um ano e meio, a gente conseguiu encerrar o bloco um pouquinho antes da metade, que dá o tempo de falar do Caxias. E faltando 3 ou 4 minutos, a gente faz os palpites e às exatamente 21 horas a gente encerra o programa. Obrigado. Regis da Neluz. Olha aí, tá pontual. Eu tento, eu tento aqui, ainda mais que eu já tô cheio de assuntos e o Caxias também. Mas vamos lá. Vamos falar do Caxias agora. O novo executivo de futebol, o Marcelo Segurado, foi apresentado na última sexta-feira no Centenário. Ele já tem passagens no Goiás, Ceará e Santa Cruz. Portanto, tomada, é a quarta passagem dele num clube de futebol. Pouco inexperiente ou não? Não, o Segurado é experiente. Ele fez bons trabalhos no Goiás e no Ceará. Ele tem acesso da Série B pra Série A. Então, o Segurado é um cara experiente, que tem bom trânsito nos clubes, né? Porque como ele foi executivo de clube de Série A, tinha contato com vários outros executivos de clubes de Série A. Tem o trabalho dele na base, se eu não me engano, do Ceará. Também foi muito boa. Ele estruturou a base do Ceará. É um profissional diferente. Saiu do Rio Grande do Sul, né? O gerente executivo do Caxias. Eu não considero que o Felipe Cruz aqui foi executivo do Caxias. Ele foi um estagiário ali no Departamento de Futebol do Clube. Estagiário de luxo, né? É, um baita do estagiário. Estágio remunerado, inclusive. Então, foi um estagiário ali no clube. Agora, o Caxias vinha de Ademir, vinha de Renan, né? Mais característica do Rio Grande do Sul. Pega um profissional mais do centro, centro-norte do país, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, se ele vier sem autonomia nenhuma, não adianta nada, né? Se tu contrata um profissional com essa experiência, com esse trânsito, não der autonomia para ele trabalhar, o Caxias poder poupar dinheiro e nem contratar ninguém. Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Estou dando uma dica. O executivo de futebol tem que ter autonomia para trabalhar. Ele deu uma entrevista, sexta-feira, não acompanha. Ele li alguma coisa, né? Sobre os critérios. O critério técnico, financeiro e comportamental. E isso não é novidade em nenhum lugar, né? Sempre quando tu contrata um atleta, tu tem que ver o financeiro, técnico e comportamental. O RH tem que ver isso, né? Não, mas não é uma novidade, mas ele ressaltou. São os critérios que tu sempre tem que fazer como... Mas a questão toda e o que me preocupa no Caxias é essa questão política e profissional. O choque, né? Eu tinha cantado essa pedra lá com o Renan. Ó, vocês vão trazer um profissional. E o gerente executivo, ele não vai... O gerente executivo, ele quer fazer como... Por exemplo, o que foi cotado, né? O que foi cotado para o Caxias da BC. Caxias lança uma proposta para o gerente executivo da BC. O cara subiu da D para a B. Tu acha que o cara ia voltar para a Série B? Fala sério, né? Tanto aí o Caxias fez 212 entrevistas e contratou o cara que estava no mercado. Então, eu queria dar os parabéns para o cara que teve a excelente ideia de irico de fazer uma proposta para um cara que está na Série B para vir na Série D. As pessoas não entenderam ainda que o Caxias... Hoje é um clube de Série D. Tomada! Caxias pensou grande, tem que entender isso. Caxias está pensando grande. Não, não. Esse foi o objetivo, pensar grande e trazer uma pessoa... Então, é o seguinte. Vamos fazer uma proposta pelo Messi, então. Que está para voltar para o Barcelona. Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Espera aí. Tu tem que saber. Olha, pensar grande é uma coisa. Eu acho que tu sempre tem que pensar. Mas eu aprendi com o Oswaldo Pioneer, que é o seguinte. Tu está na Série D, as características dos profissionais têm que ser de Série D. Tu está numa Série B, as características dos profissionais têm que ser de Série B. Agora, tu vai contratar um profissional que ficou roendo carne de pescoço até ontem. E agora que ele vai circular nos grandes clubes, numa Série B e tudo mais, vai fazer com que o cara volte para a Série D, o cara vai ser muito simpático, educado. Vai dizer, nossa, o Luiz Onjado, se é lembrado pelo Caxias. O cara não vai vir. Então, o Caxias tem que contratar um gerente executivo que sirva para a Série D. E o Caxias contratou. O segurado, o último trabalho dele foi no Santa Cruz. Ele acabou saindo lá do Santa Cruz por um aspecto político, falta de pagamento de salário, essa questão toda. Foi bem complicado a saída dele. Mas, com as pessoas com que eu conversei e que trabalharam com o segurado, inclusive, disseram que ele é um ótimo profissional para o Caxias. Isso é bom. Que o Caxias vai fazer muito bem o segurado assim como o segurado vai fazer. nesse momento tem a trilha sonora para mim. Segue. Mas, enfim, eu acho que a contratação do segurado é boa, as referências são boas e era um profissional que estava no mercado. Então, agora, só o tempo dirá. Mas, no primeiro momento, eu acho que é uma contratação boa para o Caxias. E a minha preocupação é sempre aquela. Caxias. Como é que a instituição ser Caxias vai lidar com o profissional como segurado? Essa é a grande incógnita lá dentro do Caxias. Isso que me preocupa muito. Aconteceu também no início do ano, tomado sobre isso, o Caxias também tinha um bom nome, que era identificado com o clube e ficou há pouco tempo. Agora, eu esqueci o nome desse dirigente. Nani Eberle? Eu acho que era um outro nome, mas agora eu esqueci esse que ficou há pouco tempo. Na equipe final, talvez foi ano passado até que ficou há pouco tempo. Não, o Caxias conseguiu se juntar. Os dois diretores de futebol do Caxias não dá seis meses. Foi o Júnior Guerra e... Isso, esse aí. É, e o Nani Eberle. Não deu certo, né? Os dois diretores de futebol. E os gerentes executivos, tu vê. Ficou o Renan há pouco tempo e o Ademir ficou há muito tempo. Porque lá dentro do Caxias o cara era tido como um cara muito diferenciado. E o Renan Morabac, por exemplo, ficou há três meses. Então é isso, cara. A questão toda no Caxias é como o Caxias vai lidar com isso. Tomara que dê certo, porque é um profissional bom para o Caxias nesse momento. Agora, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então tem que ver como é que o vice de futebol vai lidar com o gerente executivo, como é que vai ser a autonomia, se na hora de contratar o técnico vai valer o que o gerente executivo diz ou o que o presidente vai falar. Segura 20 dias aí porque vai vir rulano, esse tipo de coisa. Eu acho que se o Caxias não ultrapassar a barreira e ser um pouco mais profissional nisso, vai ficar pedalando aí na Série D por muito tempo. Gubert, conforme o novo executivo de futebol da equipe do Grenal, o Marcelo Segurado, ele aceitou esse projeto, ele aceitou trabalhar no clube por causa do projeto a curto, médio e longo prazo, a estrutura e também a história do clube. Está segurado. Está segurado o Marcelo. Qual é o projeto do Caxias? Onde é que está o projeto do Caxias? Para o futebol? Alguém já viu esse projeto? Porque eu, como torcedor do Caxias, não sei. Mas, cara, a gente está vivendo num momento que a gente está transferindo a live para assistir o debate de dois candidatos que não apresentaram projeto ainda para o Brasil. Então, apresentar projeto não é uma coisa que se costuma fazer. É, mas aí que está. Está acostumado, não é? Não, mas olha só. Só que faltava no Caxias. Os caras não têm projeto para o Brasil e nós vamos ter projeto para o Caxias. Não, porque se ele fala assim, no projeto, eu queria saber qual é o projeto. Qual é o projeto do Caxias? Por exemplo, a base do Caxias, uma esclambação total. o Caxias foi bem no primeiro ano, daí agora não tem diretor de base. E aí perguntaram para o presidente, e olha, não é o Esgarione que está falando. Isso é nas entrevistas que estão falando. Ah, a gente não sabe como é que vai ser a base, porque não sei o quê. Então, projeto de base não tinha. Teve uma aventura de dois anos na base do Caxias. Eu quero saber qual é o projeto do futebol. formar atletas, é o acesso nacional. Então, põe, é chegar numa Copa do Brasil. O Caxias ficou esperando uma Copa do Brasil esse ano. E só lá no Caxias, pensaram que o Caxias ir. Só. Ficaram esperando, tá? O ano inteiro, uma vaga que jamais viria. Então, eu pergunto, como é que o Lajadense, não estou, né, são clubes que têm menos tradição no futebol do Rio Grande do Sul. Lajadense, Aimoré, Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, se tu for ver, já foi campeão estadual também. Mas como é que esses times conseguem disputar uma Copinha, o Caxias não? Então, qual é o projeto? Tu esperar a vaga da Copa do Brasil? Até o Brasil está disputando, né? Até o Brasil está disputando. Mas aí, tá. Então, será, será que ninguém viu que de repente poderia dar errado, não poderia, tipo, deixar o futebol funcionando, né, no segundo semestre com uma Copinha para tentar uma vaga na Copa do Brasil? Eu não sei se o Caxias tem projeto. Eu acho que o Caxias tem um objetivo, que é diferente de projeto. Ó, eu tenho um objetivo que é subir. Agora, o como se vai fazer isso, o caminho que leva isso é um projeto. E a gente não tem. Ou nunca apresentaram, porque eu queria que me apresentaram. a gente tem um projeto de fazer uma base assim. Já estão falando, já tem burburinho que de repente não tem a base o ano que vem, né, porque deu um problema lá na base, no orçamento da base. Então, o que que tá se fazendo pra angariar fundo? Como é que tu vai angariar fundo num clube que, em agosto, termina as atividades dele? É isso que eu ia comentar, turmada, sobre esse assunto. O Caxias tá parado há mais de 40 dias. É impressionante o Caxias parado há 40 dias. Mês de outubro, temos mais dois meses, ou seja, o Caxias jogou apenas um semestre. Aí não tem como não ter orçamento, né, e torcida pra ficar apoiando isso. Não, e qual é o projeto? Projeto? Qual é o projeto? Se tu tivesse um projeto, tu deveria pensar o seguinte, porque no futebol tu não pode fazer um projeto assim, ó, vou ser campeão gaúcho, vou subir na Série D, de um ano que vem já vou estar na C, daí eu vou pra Copa do Brasil. Tem que traçar objetivos, né? Olha, meu objetivo no Campeonato Gaúcho é se classificar entre os quatro pra conseguir uma vaga. O meu objetivo é, de repente, é o seguinte, eu vou disputar a Série D, mas pode acontecer de eu não subir. Eu não tenho a vaga da Copa do Brasil. Como é que eu posso chegar na Copa do Brasil pra implementar meu orçamento? Isso é projeto, quando tu analisa tudo, né? Quando tu vê lá, tu senta, tu vê todas as possibilidades. E, claro, por mais que tu queira fazer uma coisa com sucesso, né, e dizer assim, não, eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho, eu quero subir, tu tem que ter as variáveis. Posso não subir, posso não conseguir a vaga da Copa do Brasil, como é que eu vou chegar? Lá no centenário, em janeiro, nas confrarias lá do Caxias, se falava que o Caxias tinha garantido uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. A gente não tem. Não tem. Não sei de onde é que tiraram isso. E daí é o seguinte, pra mim, não é projeto, penso assim, se o Internacional for pra Libertadores, o Caxias é tomar vaga. Se o Grêmio for campeão da Série B, o Rio Grande do Sul tem mais uma vaga. E isso aí, pra mim, não é projeto. Isso aí, pra mim, é uma expectativa, né, que aconteça isso pra tu conseguir vaga. Agora, projeto no Caxias não tem. E faz tempo que não tem, gente, vamos ser sinceros. O que o Caxias faz é o seguinte, tem um grupo de trabalho que apaga incêndios, né, na parte do orçamento, e isso eles fazem muito bem de ter uma responsabilidade, de sanar as contas do Caxias e tal. Olha, projeto de futebol não se tem. Tanto é verdade que o quê? O Caxias começou com gerente executivo de futebol, terminou com estagiário de executivo de futebol. Não veio acesso. O Caxias tinha a questão de um planejamento pra Série D, tinha um técnico que pretendido o Caxias abriu mão desse técnico que esperou 20 dias por causa de uma parceria. E essa parceria com a Sussex vai continuar? O presidente falou que não se tem nada assinado, o atual, né? Não se tem nada assinado com a Sussex, que é... É que lá no Caxias o pessoal olha pro olho assim e diz assim, tu é confiado, vamos fazer alguma coisa. A gente ouviu que não precisa contrato, né? O atual não é tomada, já mudou, né? Sim, não, o Verlani falou... É o final de setembro, né? Ah, o Mário... É, o Mário Verlani falou que não tem nada assinado com a Sussex, que não se sabe a que ponto se gê. Então foi um negócio de ocasião. Pro clube, não sei se foi o clube. Porque o que veio da Sussex pro Caxias? Nada. O gerente que saiu, vai pro Camboriú. E tem um outro, né? Eu vou avisar o pessoal lá do Centenário, de repente os caras não sabem. O projeto da Sussex é pro Camboriú, que vai disputar a Série D contra o Caxias. Então, não vai ficar muito ético a mesma parceira atuando em dois clubes. E eles vão ter autonomia no Camboriú, no Caxias não. Então, por isso que a gente vem com esse papo de que o Caxias tem projeto. O Caxias tem um objetivo de subir. Se o Caxias subir, de repente nem vão saber como foi feito isso. Entendeu? Então, a minha esperança, só pra terminar, a minha esperança era sempre no executivo de futebol. Sempre do profissional que vinha de fora. Ou do técnico que vem de fora. Pra que dê certo e tudo mais. Agora, se ele não tiver autonomia, daí não vai adiantar nada. Vai ser as mesmas pessoas que vão mandar e fazendo as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Então, é aguardar pra ver o que vai acontecer. Cúberto, te vendo na Copinha, estão participando no Grupo B São Luiz, Glória, Garibaldi, Brasil de Poupilha, Gramadense e Atlético Carazinho. Pelo jeito, largou a Copinha, não participa mais. e pro Caxias é complicado mais ainda porque o Caxias tá parado há muito tempo. É, eu acho que pro Juventude até entendo de não participar, mas o Caxias eu acho que seria importante. Seria importante. O jogo, cara, sabe? Ainda mais jogo que tu tem chance de ganhar. Vejo isso pela Juventude. O jogo, esse último contra o Corinthians, tinha um público muito, muito pequeno ali no Jacone. agora, se tu entra num campeonato que tu tá independente do campeonato, a gente vai pelo amor à camisa. E se tu tem ainda um campeonato que tu é um time que tu vai ganhar vários jogos, eu acho que o Caxias não devia ter aberto mão, sabe? De participar da Copinha porque, cara, o sócio paga o ano inteiro, né? O plano de sócio ele paga o ano inteiro, então, na pior das hipóteses, tu oferece jogos pros teus sócios assistirem, pra manter a fidelidade e tudo mais, né, cara? E aí, Tomás? E outra coisa também que pegou mal já na primeira entrevista do presidente do Caxias, quando ele largou que o Paulo César Santos é uma instituição dentro do Caxias. Essa aí foi? Foi... E não é a tomada? Provocador. Cara, olha, de repente ele não seja... Olha o sorrisinho maroto! Olha o sorrisinho maroto! É, porque nada é maior que o clube, ou não deveria ser, né? Agora, quando alguém lá de dentro diz que o fulano é uma instituição dentro do clube, bom, cara, então a gente tá ferrado. Vamos lá, assim, ó, cara, vamos dizer assim, ó, com todo o respeito, né, ao ex-presidente do Caxias, com todo o respeito mesmo, mas, assim, vamos dizer que, uma instituição dentro do Grêmio é o Renato, cara. É, isso aí. O cara foi campeão do mundo! Uma instituição dentro do Inter é o D'Alessandro, sabe? do falecido Fernandão, sabe? O D'Alessandro, hoje, ele tava no Beira Rio, o cara para tudo pra ver o cara, esse cara tem 10 anos prestado, campeão da América, campeão da Sul-Americana, se identificou com o Inter numa barbaridade, momento glorioso da história do clube, no Juventude, o Lauro, sabe? No Caxias, como atleta, o Gil Baiano, sabe? Agora, uma instituição dentro de um clube, ela se faz com títulos. E títulos pra conquistar hoje do Pato Júnior. Ah, conquistas, cara! E mesmo assim... O Lauro é uma instituição dentro do Juventude que ele teve em todas as conquistas, não por causa do número de jogos. Então, eu acho que é um exagero, não é uma instituição de maneira alguma. Não estou menosprezando, trabalhou, abnegado, tudo bem, isso aí não vai entrar no mérito. A questão é esse exagero, calma lá, né? É que nem falar do Valtinho ou do Fábio Koff no Grêmio ou do Fernando Carvalho no Internacional. Mas ninguém é instituição dentro de instituição. São figuras históricas. Isso. Tá, mas mesmo assim, mesmo em se tratando de figuras históricas, exige alguns requisitos. Exatamente, mas olha só, Renato Gaúcho. Bom, Renato Gaúcho foi técnico da... Foi campeão da Libertadores como técnico e jogador. Pô, daí o cara, tudo bem, daí tu tem... É uma figura histórica lá dentro, entendeu? Ah, o Ferondão, qualquer um, cara. Agora tu me largar essa. Ah, não, porque o fulano é uma instituição dentro do Caxias. Ah, vai se catar, velho. Calma. Calma. Alô? Obrigado do Alessandro Seben. Alô, doutora. Alô, doutora. O mesmo? Tá, não, ele deve ter sim, tá. Rafa, mesma coisa pra ti. Tô colocando. Pessoal, vou, oito horas, mais cinquenta minutos, quero mandar um abraço para o Bruno Sartoa, que está nos acompanhando, também o João Henrique Melo, também a minha mãe, a Margrette Suzana Escaraboto, que é psicóloga, então, Guberti Tomaga. Já deu a deixa. Já deu a deixa. Já deu a deixa. Já estou avisando. O Alessandro Seben, tudo é questão de orçamento para o futebol. O Regi Daneluz, na entrevista de apresentação, o executivo futebol, disse estar ciente das limitações financeiras para contratar. É, se o Pugachista vai ser um time limitado para a contratação, ainda mais financeiramente, é bem complicado, não é? Conta uma novidade. O Alessandro Seben, tirando o Guberti que é do Ju, vocês dois montariam um time já bom para o Galvuchão ou deixaria a grana para a Série D? E aí, Tomada? Ivan, conta para nós hoje, qual é o teu time? Qual é o teu time? Já que ainda tem um tempinho... Não, não, Meu time, tem time. Olha só, se ele falar... Guberti, não, não. Se ele falar, nossa audiência vai cair, porque o que segura audiência é a revelação do time. Então, fica assim. O meu time é a dupla Caju, logicamente, por isso que estou apresentando, eu defendo o Caxias e o Juventude, se não... Nossa, tu defende o Juventude. É uma loucura que tu defende o Juventude. Fico impressionado, fico impressionado. Eu posso falar mais coisas sobre o Juventude, se quiser, Guberti. Fico impressionante, como diz meu amigo Henrique. E aí, Tomada? Grana ou time bom para o Galvuchão? Cara, eu acho que tu tem que entrar forte sempre. O Caxias, olha só, o Caxias não tem a opção de não investir no Galvuchão. Vai mal no Galvuchão, fica sem vaga para a Série D, tu fica sem competição nacional para o outro ano. O Caxias está numa condição que ele não pode se dar o luxo de, ah, não, eu não vou fazer um time forte para o Galvuchão. Ele precisa fazer um time forte no Galvuchão. Se ele não tiver um time forte no Galvuchão, ele pode ficar sem competição nacional. Então, não é... Olha só, se ele estivesse numa Série C, bom, tudo bem, poderia fazer um time, né, investir menos no Galvuchão, agora o Caxias não pode se dar esse luxo. E outra coisa, vaga para a Copa do Brasil, se quiser vaga para a Copa do Brasil, ou é Galvuchão, ou copinha, né, para conquistar. Cara, tu vai ter que investir, não tem, não tem como não investir, né, então vai ter que ter um equilíbrio entre os dois, muito bem feito. Mas tu vai ter que ter um time competitivo para o Galvuchão, e para ter um time competitivo, tu vai ter que gastar, não adianta. Então, o Caxias não tem esse luxo de, olha só, vamos poupar para o Galvuchão, vamos fazer um time mais modesto. Daí, dá uma zebra, tu não consegue vaga para a Série D, daí tu não sobe. Daí, no outro mês, no outro ano, só vai ter o Galvuchão para disputar. O Caxias não pode se dar o luxo, vai ter que fazer um time forte para o Galvuchão, e se quer subir, bom, daí tem que comentar. Até porque, assim, Rafa, esse ano faltou tão pouco para o Caxias subir, que acho que, assim, o gostinho que ficou, de que se tivesse, desde o início do ano, treinando com esse treinador, o Caxias teria conseguido acesso. Então, cara, é uma chance só, cara. o Caxias falava no início do ano, pelo menos o Zimmermann falava, que o objetivo dele era a Série D. Então, teoricamente, o Caxias tinha começado com essa ideia, de montar um time já para o ano todo, até porque o ano todo do Caxias, nesse momento, ele pode ser sete meses, oito meses. E aí vai do projeto, né? É, mas não dá, não dá, tem que montar um time forte mesmo e usar esses dois meses de gauchão para treinar o time já, para chegar bombando ali na Série D. Só um detalhe, por exemplo, o Mateuzinho, eu nem tentaria renovar com o Mateuzinho. Não tenta renovar. Como tu critica esse cara, eu nunca critiquei um jogador aqui, e vocês estão de prova. Quase nada. Meu Deus. Aquele abraço para o Pegorari. Abração. 8 horas e 54 minutos. Lembrando que o meu atacante, Mateuzinho, não teve o acerto da renovação para a equipe Grenar. Ainda bem. Ainda bem. Começou bem já o nosso. Ficou três anos na equipe Grenar e agora Mateuzinho. Fim de ciclo. 8 horas mais 55 minutos. Fabrício Cogueto, o projeto é manter o PC na vitrine para em breve reassumir a presidência. Lamentável. Os erros permanecem e não vislumbra o futuro algum. Inclusive, o mesmo ainda se denomina presidente após a nova chapa ter assumido. O Alessandro Seben, título os dois clubes tinham há pouco tempo atrás. Decartório. E ele complementa, tem que sair desse inferno da série D. Para mim, quem gosta de garuchão é prenda. Para nós, só serve para conquistar vaga para D. o resto da luz diz o seguinte, palpites. Portanto, vem aí o que, Guberti? Palpites! Cajudos Rafa. Palpitão da rodada. Palpitão da rodada. Guberti, vamos falar de juventude pluminense. se 4 a 0 para o pluminense. Segundo o Guberti, seria 1 a 0. eu falei 2 a 0 e o Tomada falou quanto? 4 a 0. Portanto, o Tomada acertou o resultado do palpitão. Isso na vigésima, oitava rodada. Ah, e o Fluminense perdeu hoje, né? Perdeu para o América em casa, no Marquinhos. Na vigésima, derrota seguidas, o time do Diniz. na vigésima nona rodada, foi no domingo, dia 1º de outubro, aliás, no sábado, 1º de outubro, Atlético 2, Juventude 0, Atlético Paranense 2, Juventude 0. Segundo o Guberti, empate em 1 a 1, o Tomada 3 a 1. E Guberti, qual foi o meu palpite para Atlético Paranense e Juventude? Atlético 2, Juventude 0. Portanto, acertei o palpite e o resultado, Atlético Paranense 2, Juventude 0. Na trigésima rodada, Juventude e Corinthians terminou 2 a 2. Segundo o Guberti, 1 a 0 para o Juventude, já o Tomada e eu falamos que ia dar 2 a 1 para o Corinthians. Ou seja, estivemos muito próximo de acertar o resultado, portanto, novamente, tivéssemos desculpas ao Guberti, pois eu acabei errando ali falando de não enxergar mais nenhum ponto nos próximos jogos. Já amanhã, Santos e Juventude, Guberti. Quem é o Galera? O Frangueiro, segundo você. Respira, vai dar tudo certo. 1 a 1. 1 a 1, Santos e Juventude. Tomada. Eu não tenho mais nem coragem de apostar a vitória do Juventude, eu já fico vermelho aqui. Tomada. Juventude, Santos e Juventude na Vila Belmiro. 2 a 1, Santos. 2 a 1 para o Santos, eu acho, vai dar 2 a 0 para o Peixe. 22ª rodada, próximo domingo, às 6 horas, tem Juventude Juventude e Atlético Goianense no Alfredo Jacone e Guberti. 3 a 1 por jogo. 3 a 1 para o Juventude. Tomada. 2 a 2. 2 a 2 e eu acho que o Juventude vence por 2 a 1 o Atlético Goianense. Até agora, nossos palpites. Parabéns ao Tomada com 14 palpites e 2 resultados. Eu acertei 11 palpites e 4 resultados. Já o Guberti, onde está o Guberti aqui? Meu Deus, eu não estou achando o Guberti. Bom, o Guberti estaria, achei. 3 palpites e 2 resultados. Bom, vamos ver, vamos fazer um palpite aqui. Isabel, amanhã tem Juventude Santos. O Juventude vai ganhar? Vai! Aí! Guberti! Vai aí, guri! Ela vai explosar para o Caxias, o Juventude vai vencer. Olha, Huberti, tem alguém para o Juventude, além de você, nessa live. O Cogueto, Santos 2, 0, nosso Juventude. O Danilo Luz, 2 a 0 para o Peixe. E o Cogueto, nosso Ju 1, do nosso Ju, virou um beijo. 8 horas, 59 minutos. Caju dos Raffas. Destaque final. Seu destaque final, Sgarione. Meu destaque final é para esse âncora pontual. Loucura! Que mantém esse projeto em pé. Ivan Sgaraboto é o cara, está aqui. Esse é o meu destaque final. O Ivan Sgaraboto é uma instituição dentro do Caju dos Raffas. Calma, galera, calma. Você não sei bem, mas tu falou que tu vai ganhar. Mas a filha do Tomada fala por ele. Guberti, seu destaque final. O destaque final vai para o nosso Bonner aqui, que mantém aqui as regras do debate e que faz com que todo mundo respeite o tempo. Muito obrigado e estamos terminando a hora. Valeu! Aquele abraço, galera, até o próximo domingo, até a próxima segunda-feira, às 8 horas, já que domingo tem o grande debate imperdível dos candidatos à presidência. Boa sorte e até a próxima feira. Era uma parte, fui citado. Aqui, você também mais do que nunca merecia esse acesso. Tu mais do que nunca merecia esse acesso grande, Ivan. O Cogueto, valeu, galera, ótima semana a todos. Ali Peixe, segundo ele, um abraço final para quem nos acompanhando. o Rafael Scarlett e o Tomato, como falei antes, a Magalhães, minha mãe, a Dani Pandoro, o Palmeiro Reis, o Cogueto, o Carlos Carvalho. Sim, eu tenho que estar acompanhando, estou aqui. O Alisson, também o o Gubert, estava nos assistindo aqui na nossa live também. O Gubert, o Gubert, o Regis, vai acabar o tempo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau. Caju dos Rafas. Lá vem esta Caju maravilhosa, a dupla mais querida do futebol. E tem ataque de peso, é Rafa lá, Rafa cá, é verde, é gredar. Olha o toque, olha a tabela, na cara do gol, Rafa de lá, passou pra cá, vai bater, atirou, gol! É Caju dos Rafas, um golaço pra torcida. Caju dos Rafas, com Rafa Gubert e Rafael Esgarione. Apresentação, Ivan Esgaraboto.